Real Madrid avança para as oitavas de final da Liga dos Campeões graças a gol salvador de N11. Crack brasileiro empatou o jogo com o Liverpool em pleno one field e o Real se classifica na segunda posição com apenas 9 pontos, o grupo mais difícil até agora na Liga dos Campeões dos últimos tempos. Apesar do gol, o artilheiro da Liga dos Campeões é o Vini Júnior que já marcou 4. O N11 sofreu com algumas lesões, não estava bem na Liga e só tem um golzinho. No entanto, a situação na La Liga é diferente. O N11 está em segundo com 10 gols a 4 do Antônio em Cortes do Málaga. E a classificação, estamos à frente do Atlético de Madrid, 4 pontos. Vamos lá então encarar o Osasuna, o primeiro jogo do episódio de hoje válido pela La Liga. E teremos, é claro, as oitavas da Liga dos Campeões. Tasca o dedo no like, bora bater os mil e vamos que vamos com o N11. Me sigam no Instagram para conferirem todas as enquetes, situações, tudo o que rola nos bastidores dos canais Geração Gamer também. E se inscreve lá no Geração Gamer 2, nosso canal secundário que está maneiro demais no futebol mobile. Real Madrid sai pela esquerda, o N11 pede ela centralizado. Devolve, vamos de tabela. Achei espaço ali, a marcação do Osasuna bem fechadinha. Bola pelo alto era no N, N11 busca. Vamos de novo, vamos, Real. Nossa, passei equivocado demais. O Sassuna arrumou uma boa falta ali, dá para bater direto. É o que o maluco faz, explode na barreira. Bola volta, N11 ajuda ali. Está dentro da área, espalma o John. E vamos para o contra-ataque agora, hein. É no pique, não tem mais ninguém, velho. Ninguém aparece, N11 segura, consegue tocar. Real Madrid sai para o jogo. Vamos aparecer, elenco. Cadê o meio campo? Está todo mundo ali, disperso nas pontas. Ninguém aparece centralizado. De biquinho, N11 domina. Está dentro da área, nada. Não tem como chegar, a marcação está em cima. Ele acha espaço ali na entrada da área. Toca e pede devolução. Bateram direto, o Herreira fica com ela. Uma falta parecida aí quando o primeiro tempo para o Osasuna. Dessa vez eles carimbam ela no travessão. Pegou na veia, pegou com vontade. Se liga. Vamos sair, vamos acreditar. Real Madrid gosta de fazer gol nos minutos finais e hoje não pode ser diferente. N11 limpou, segue vantagem para ele. Trabalhou ela. Cruzamento, primeiro pau. Rodrigo na trave e no rebote. Tem gol do Real Madrid. É gol brasileiro. E não é do N11, nem do Vini. Malvadeza é do Raio. O Rodrigo na bola que a gente insistiu ali. O cruzamento foi perfeito. Rodrigo na primeira carimba. Trave na segunda. Não perdoa. Gol estava aberto. E o Rodrigo agora está tretando, hein, mano. Depois de fazer um a zero, chegou ali forte e firme para cima do Camisa. 10 do Asasuna. Hum, deixou o pé, hein. O cara partiu para dentro dele. Só o N11 na barreira. Bola cruzada. Vem defesa tirando. A sobra. Ih, deu no pé. Deu no pé, playboy. Acelera a N11. Liga o turbo. Liga o modo turbo. Marcação está vindo. Ele limpou também. Vai chegando mais um. Caraca, moleque. Não tem espaço. Achou boa a bola. Trabalha o Real Madrid. Arrancada de mais de 100 metros. Ele domina. Carrinho forte em cima. Vai acabar o jogo. 1x0 para cima do Asasuna. Placar difícil. Mais três pontos a mais. E no ritmo dessa batida de fundo Atlético de Madrid. Real Madrid. Ah, não, aliás. É o Girona, velho. Camisa está parecida. Mas a gente vem em busca de mais uma vitória. Girona chegou e chegou com pressão aí no início do segundo tempo. Porto A estava atento. Mas se fosse no gol, já era. E olha o Girona fazendo a Zebraça. Castelanos na saída errada no nosso meio campo. Bola para o Camisa 12 na Fugueiraça. O zagueiro já perdeu. E o Camisa 23 ficou de cara a cara com o Porto A. Já vai ter a última bola. Em quatro minutos já cresce. Valverde, N11. Toca de primeira. Volta jogada. Valverde de novo, N11. Soltou ela com o lateral passeio. Recebemos. É agora no Mano a Mano. Vai. Encara. Olha para o meio da área. Toca essa. O zagueiro tira antes. Vai acabar o jogo. Girona em casa. Vence o Real Madrid. Deu aquele temperinho a mais na La Liga, hein? Agora o Atlético de Madrid venceu. Encostou de vez a um ponto do Real. Barcelona está despencando. É o quinto colocado. E a gente está a sete deles. Não pensa que é bobeira, hein? Tem o anúncio do melhor jogador da Ásia. Mas não nos interessa. A gente está de olho no primeiro dia da janela para pedir a camisa número 11. Temos Raio Valecano. Agora o Málaga. E depois o Valadolid. Temos Copa do Rei. Eu acho que a Champions, mano, ainda nem saiu o sorteio. Rola a bola contra o Raio Valecano. Hora de somar pontos. Por quê, mano? No empate ou derrota, o Atlético de Madrid vai nos passar na liderança. Aí o Valecano bem no ataque. Tentando aí a dois lances seguidos. Até o Casemiro fazer uma falta perigosíssima em cima do Pozo 22. Quem bate é o camisa 15. É o Nai Lopes. O Casemiro tomou o amarelo. Batida em cima da barreira. E vamos que tem contra-ataque. Mas só está o N11. Aí não adianta, né, cara? Aí não adianta. É correr contra ninguém. Vem para pelo meio, garoto. Vamos sair na direita. Toca essa bola. Vai, Real Madrid. Dispara. O Rodrigo está lá pedindo a inversão ali. Foi para ninguém. Deu de graça para o Raio Valecano. Já no início da segunda etapa, começam com pressão. Cortou, atirou na primeira. E a segunda foi longe. Vem, Rodrigo. Passa. Toma essa. Está sozinho, mano. O Vini está chegando na área. O N11 também. Bola para o N11. Matou na caixa, velho. A gente já estava apertando para finalizar de primeira. Mas ele dominou meio que no pescoço ali, no peito. Não deu para finalizar. Mais uma jogada seguindo aí para o Real. Olha o Vini. Olha o Vini fazendo gracinha. Tocando essa. Deu certo. O cruzamento. Rodrigo perdeu. Ele ficou sozinho no cruzamento do N11. O Arboleda goleiro aí do Raio Valecano. Deu uma dura danada no sistema de defesa deles. Rodrigo passou livre. Só vira, mano. Só vira. Trabalha ela no Choamane. Bola dele para o Vini do Vini. Lá na outra ponta segue o time. N11 sozinho. Aranha na C. Gol. Gol do Real Madrid. N11 ao 7-5 do jogo. Ele sobe, ele testa, ele cabeceia, ele não perdoa, ele não vacila, ele não brinca. É o décimo primeiro da feira brasileira na La Liga. No cruzamento do Asensio. N11. Guarda lá dentro. Pegou o Choamane. Bola dele para o N11. Tabelou com o Vini. Voltou no meio. N11 de letra. Vai tocando. Vai fazendo graça. Vai chegando. Bola enfiada na velocidade do camisa 9. Limpou. Chegou. Vai. Vai que vai. Prepara essa. Prepara o chute. Bate mascado para a defesa do Arboleda. Vai acabar o jogo. Santiago Bernabéu de pé pedindo o fim da partida. Real 1x0 mais um jogo chorado. É o nível insano para dar emoção extra na partida. Que pancada foi essa? Explodiu no travessão depois do toque do Arboleda. Fim de jogo. Que chutaço. Real Madrid 1. Raio Vale Cano 0. Tem bola rolando aí contra o Málaga. Mais uma da La Liga para a gente permanecer na liderança. Atlético de Madrid também venceu seu jogo. Então segue um ponto a diferença. Vamos aparecer aí para o jogo também, cara. Na esquerda. Bola para o N11. Subiu. É nossa. Está ali o Mendes corando para o Vini. Já passou o Vini. Já passou o N11. A jogada ali é um veneno para o adversário. Bola para o Rodrigo. Fechando mais um zagueiro tirando. E está no perigo. O Málaga tentando ali. Recupera o Real. Bateu. Nossa. Um zagueiro chutou em cima do outro. Que lambança foi essa? Portuá salvou. Tem a bola aí na área. No veneno. Tirou a defesa. A sobra ainda com o Málaga para dentro da área. O cara tocou. Juan Munoz. Mais atrás. Mais uma. Perdeu. Agora tem contra-ataque. Agora tem hora de meter o turbão. N11. Derrubado. O Juizão deu vantagem. Segue o lance. Olha o Asensio na cara do goleiro. Gol do Real Madrid. Marco Asensio. Está com a nossa numeração. A gente vai tomar ela agora. N11 veio na arrancada. Sofreu a falta. Aí bem demais. O Juizão que deu a lei da vantagem. Vini meteu um bolão para o Asensio. E a gente consegue. 1x0 de novo. Chorado. Mas ainda tem jogo. O Málaga tentava. E a gente vai implementar mais um contra-ataque. Quem sabe. E o segundo gol saindo. Bola tocada. Vai voltando. Recebe de novo. Tem opção. Tem sim senhor. Toma essa Asensio. Estou contigo irmão. Tocou. No meio de dois. N11. Linha de fundo. Cruzamento para o Vinícius Júnior. Testou. Ridículo Vini. N11. Ainda tem mais um ataque para o Real Madrid. Ele pediu. Recebeu. Agora na boa. Vamos fazer. Limpou. Tinha um 2. Tinha um 2 cara. O maluco ali estava fechando. Fim de jogo. Mais um a zero. Mas é vitória do mesmo jeito. Com isso terminamos aí o primeiro turno da La Liga. 19 rodadas a um pontinho do Atlético de Madrid. E o Barcelona pulou para a sétima posição. A gente está a 7 dos caras. Está os três favoritos ao título. Terminando o primeiro turno nas três primeiras posições. E ó. O Málaga era o vice-lanterna. A gente pegou também o Valecano que era o 18º. Primeira coisa que a gente vai fazer novamente é pedir a número 11. Vamos ver se o Real vai tirar essa do Ascensio. E opa. Opa, opa. Tem lista de negociação. Quem está querendo é renovação. Real Madrid quer um contrato até 2029. Caramba, mano. A gente está em 2026. Mas não vamos assinar ainda não. Deixa quieto. Vamos esperar a Copa do Mundo. Ó. Já tem notícia, hein. Dizendo que o N11 pode estar saindo do Real para jogar no Manchester United. E outro detalhe. A gente não está com tanta moral aqui, ó. Não conseguimos a número 11 de novo. Processo Rídia. É jogo contra o Raio Valecano. Ah, mano. Valadolí, aliás. Que é um time que está na lanterna, se não me engano, aí da La Liga. Mais do que obrigação a gente vencer. E começou ruim, hein. Começou ruim. Jogar com o time na zona do rebaixamento sempre é complicado. Aí eles vieram no primeiro lance. Caíram ali na jogada, reclamaram até de pênalti. Mas seguiu o lance. E essa cabeçada indefensável. Moleque já... Ui. Pegaram o N11. Juizão deu vantagem. Segue o lance para a gente. Aí o David Neres para o N11 de novo. Tentamos passar. Não deu. Segue o time. Segue o fluxo. Tem bola mexida ali para o N11. Vai tocar. Tocou. Passou o David Neres. Estava na banheira. Não sabe nessa bola parada. Essa bola aérea aí com o N11 sempre é perigoso. Vamos ficar movimentando para tirar a marcação. Agora ela vem para ele. Sobe. Vai voltando mascada para o meio da área. Defesa tira. Sobra é madri lenha novamente. N11. Vai. Ui. Que driblaço, mano. Que driblaço. Ele marcou a pauta. E não era para ser diferente. Que lance do N11. Vamos ver no replay a jogada. E a gente meteu uma letra já para pintar o zagueiro. Ele ficou na saudade. Não perdeu a viagem, né? Empurrou o N11 para fora do campo. Toma, mano. Toma que é de graça. É aquela pegada. O mini escanteio maroto que a gente adora para antecipar. O N11 subiu. Uh. Tinha um zagueiro antes. Camisa 4 quem tirou. Segue mais uma. É pressão para empatar esse jogo. O N11. E finaliza em cima do Pérez. Trabalhou o time, hein? É com o Rodrigo. Meteu essa na área. O David Neres estava ali. A gente estava mais para fora. Mas não deu para nenhum dos dois. Segue o Real ainda buscando o jogo. O N11 aparece aqui, ó. O verde faz o corta-luz. Vamos trabalhar de novo. Rodrigo. Estou contigo, Rodrigo. Bota para correr. Bota para correr o N11. Vai pintar. Ficou com ela no Rodrigo. Cruzamento. Vamos, Vini. Vamos, David Neres. Vini está no banco. Mais um ataque, hein? Vai dar mais um. David Neres. Que bolão para o N11. Ele corre. Ele segura. O contato acontece. Bola ainda do Real. Tapa no N11. Limpou. Fintou bonito. Caprichou no chute. Bola desviada. Sobrando com o goleiro. Pode ter um bom cruzamento. Uma bola curta. O que esse maluco vai fazer? Demorou demais. Levantou. Muito aberto. Muito aberto. Ainda sobrando para o Real. Ah, encosta, cara. Pede essa. Vai, vai. Para limpar. Para chutar. Não está dando. Pode lançar, hein? Pode mandar a Braba. Ele cruza. Sobra com o David Neres. Não, não é com o David. O David está lá na área. O N11. Fintou. Fintou bem. Segue o lance. O moleque. Vamos trabalhar ela no meio. O toque pode finalizar. Vini. Entrou agora o Vini. Tentou a bola para o Valverde. Ele não consegue chutar. Encosta. O N11. Agora, agora na boa. Cara a cara. O goleiro consegue. Chega no abafo. E evita o gol do empate. E a zebra está aí, moleque. 2x0. Real Valadoli. Bola de contra-ataque. Eles não preençam ninguém. Eles só vão. Só vão. 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 E o zagueiro faz o segundo. Ela tenta diminuir ainda a bola na área para o N11. Caiu. Não acerta a bola. Sobrada aí com o Camavinga. Voltou. N11. Tabela. Ah, para, velho. Olha o passe que ele devolveu. No contrapé. Segue mais uma. Vai tentando. Esticou. Passou. Vamos lá. Vamos lá. Agora, moleque. Segura. Espera o contato. Penalti. Penalidade máxima para o Real Madrid. N11 novamente cavando. A gente deu o break ali. Parou a jogada. Maluco veio. Um toquezinho com a canhota para desviar. E o Montoya chegou atropelando. Bola que o Rodrigo vai bater. Será que a gente consegue pedir novamente essa bola igual pedimos lá com o Vini cobrando o pênalti? Eu pedi, mas o Rodrigo não tocou. Está lá dentro. 2x1. Será que ainda dá? 3 minutos de acréscimo. Podemos sim empatar esse jogo. Vai terminando o jogo. Olha o N11 tomando a bola ali. Tentando pressionar. O Malaga se safa. Aliás, o Real Valadolice safa. E vence o jogo 2x1. Caramba, mano. Começamos o segundo turno tropeçando contra o Lanterna. Não está fácil para ninguém. Caímos para a segunda posição. O Atlético de Madrid assume. E o Real Valadolice, mesmo com a vitória para cima do ex-líder, eles ainda seguem na lanterna. Agora temos Copa do Rei contra o Getafe. N11 aí poupado. No primeiro jogo, será que a gente vai vencer? Expectativa de um bom resultado. 3x0, 4x0 não. 4x0, véi. Então vamos pular o próximo jogo porque a gente já está classificado, né? 7x0 no agregado. Vamos para a quarta fase. Então vocês viram. A gente teve a proposta aí do Manchester United, mas nada de negociar. A gente segue no Real. Tamo junto. E até a próxima para voltar à liderança da La Liga e começar as oitavas da Champions League.